Tomar cuidado, porque às vezes por alguns momentos, por alguns pontos, você tá ligado que, pô, esse cara tá me dando bola sem peso só pra eu errar, é isca, é isca que ele tá jogando aqui, né? Ele tá dando bola sem peso, mas de propósito, eu tô vendo que ele tá fazendo isso. E aí, de repente, você, ah, não, vou trabalhar aqui um pouquinho mais esse ponto. E de repente, você já tá querendo ir pro winner na hora que sobra essa bola sem peso no T ali, e dando um monte de ponto de graça. Então, atenção, porque às vezes você passa alguns pontos ou até alguns games, ok, jogando direitinho do jeito que você precisa jogar pra se adaptar, mas de repente você volta, 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 encarna de novo o seu eu lá e babau. E aí, às vezes, esse jogo vai rapidinho embora. Então, fiquem bem atentos com isso.